O Vasco, o Vasco tá só no nome, né, Marcos? O time do Vasco é muito fraco. Sim, o Vasco é muito fraco. É, na verdade, é assim, quando você vê um Palmeiras, igual foi no ano passado, um Corinthians, quando foi na nossa época, aqui em 2008. 2008. Você vê, e tipo assim, por mais que tenha uma camisa, tenha um peso, né, mas você vê que dentro de campo eles não estão conseguindo fazer com que esse peso se transforme em três pontos, em resultado, né. Isso aí vai passando as rodadas, a confiança não vai chegando, os outros xingam acreditando, e fica um pouco até difícil pra eles e confiante pra nós, né, porque todo mundo fala... Perde o respeito, né? É, tipo, todo mundo fala, pô, vamos brigar só por três vagas, né, mas aí se o campeonato vai rolando, se o evento não é isso, e vai dar uma chance pra todo mundo. Legal. Não, não, eu, eu, minha esposa daqui, né, tenho filhos aqui e tudo, e... Foi na época do Léo? É, Manezinho. É, Manezinho. Foi na época do Léo aí? Não, 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 foi um pouco... É, foi na época, já no final ali, em 2010, né, se casando e tal, então fiquei sem residência aqui, minha família toda de São Paulo, em termos de Goiânia lá, é uma cidade, assim, que é muito quente e tal, cidade boa, tô gostando bastante de lá, em termos de mulher, mulher bonita, igual aqui também, tipo, tá de parabéns a cidade lá atrás. É, entendeu, é, mas... É muito seco lá. Muito seco, minha idade é muito seco e tal, você... Tô, família que é com a Argentina? Tá. E daí aproveitei pra vir aqui, passar uns dias aqui, agora nessa folga da Copa e tal, termo de música, assim, gosto mais de pagode, lá só rola Sertandes. Ah, é, né? É, só Sertandes. Gustavo Lima, né? É, Gustavo Lima, Luan Santana, aí... Ali você tropeçou na esquerda e já caiu no Sertandes. É, por aí, basicamente é mais ou menos isso aí. O Flamengo fez 21 pontos por lá. É, exato. 21 pontos. Se tivesse me mantido a média dentro de caras, eu teria subido isso. Exatamente. Tem acompanhado aí a campanha, deve subir esse ano, tem tudo pra subir ou não? Tem, tá igual ano passado, né? Na parada da Copa mesmo, eu lembro na parada da Copa ano passado, as federações, a gente tinha... Tava um ponto atrás da Chapecoense, em segundo lugar. De 18 a gente conseguiu 15, né? E na volta que a gente voltou, a gente já não conseguiu mesmo desempenho. É, tava num ritmo assim que... Aí teve a situação lá do presidente, com o Matuzinho, acabou que mudou o treinador, isso aí leva um tempo pra poder encaixar de novo. Mas eu acredito que eles seguem tudo, né? O que aconteceu, Angelo? Qual foi o... Na verdade, a gente voltou, né, dessa parada, a gente tava em segundo aí, perdendo pro Sport em casa e empatamos com a Chapecoense. Tava ganhando 2x0 da Chapecoense e eles empataram o jogo. Aí o Eduardo foi expulso, o lateral do estado no Criciú. E daí o Artuzinho tirou o Lima, se não me engano, e colocou o Somália. E daí o Leandro não gostou, ele deu uma entrevista lá, falando que ele tinha trazido o time da Chapecoense pra cima da gente, tal, tal, tal. Empatou o jogo, então isso aí foi um pouco... Isso é uma coisa mais interna, né? O Artuzinho gostou e ele desgasta. A gente foi pro Nordeste pra jogar dois jogos fora, contra o ABC e contra o... O Icasa acabou que a gente empatou, não perdeu o outro e tava no G4 ainda. Aí acabou que ele foi desmitido. Então foi uma coisa e já não, acredito eu, não foi nem pelos resultados, né, pelo time, ele tava no G4. Acho que faz um desgaste interno entre eles lá. É, questão pessoal, né? É. Questão de validade pessoal. Aí ficou... O Artuzinho é bom treinador, né? Bom, gostei dele. É um treinador da Ática, trabalha, vê um time que não gosta de jogador e dá chutão. E tem uma frase que eu até acho engraçada, ele fala que jogador nem acerta nem erra e joga com ele. Tipo, nem acerta nem erra, não joga com ele. Ele erra, mas tentando. Tentando, tentando, claro. Ele tinha essa coisa com nós e dava muita confiança. Eu lembro que teve um jogo contra o Santos, na Copa do Brasil, ele chegou na preeleição e falou, Ah, eu quando eu jogava, podia ser quem era, podia ser o Messi. Se eu for jogar contra o Messi, eu cumprimento ele, mas eu sou o Artuzinho. Ele jogava muito, jogava? Ele jogava muito, jogava. Ele não competia com você, já bateu um asfaltinho, fazendo um lance. Não, você errava um lance, ele ia lá, mostrava e tal, ele era... Ele só fez porque ele metia bola na canela lá no treino, hein? Já tinha metido bola na canela no treino lá. Não meteu não? Ele é complicado, ele participava do rachão, ele tradiciona o rachão antes do jogo. Ele tem muita qualidade da idade. Foi, na bola como ele. Não, não, eu gostei de trabalhar com ele, assim. Perigosa lá, é do Vila. É do Vila, é tipo estilo Corinthians, né, povão. Mas é um clube que te dá totais condições de trabalho, tem estrutura muito boa. Até pouco tempo estava na Série A, né, que quer retornar. Então foi muito bom de se trabalhar e estou feliz. Como é que está lá a torcida em relação à seleção brasileira? Tu sente aquela empolgação de outras Copas, não? Tu está vendo isso? Como é que está lá? Olha, um pouco antes de eu vir para cá, agora nessa Copa, teve um jogo amistoso lá, né? Então o pessoal estava muito empolgado lá, né, em Goiânia e tal, porque a seleção ia estar lá e eu achei bem, enchei um pouco legal, assim, ruas pintadas e tal, aquelas coisas de bandeirinha na rua. Não sei, acredito eu que era mais causa do jogo, estava em cima, né? Mas acredito que também a causa da Copa no Brasil é uma coisa diferente, né? Muita gente não vai ter uma oportunidade dessa de assistir uma Copa no próprio país. Então isso é bem legal. Maravilha!